Música O deputado paulista Alexandre Padilha, reeleito para o segundo mandato, assume a Secretaria de Relações Institucionais. O deputado pernambucano André de Paula, já no quinto mandato, se torna ministro da Pesca e Aquicultura. O Sergipano Márcio Macedo, agora em seu terceiro mandato, assume a Secretaria-Geral da Presidência da República. O paulista Luiz Marinho, eleito para o primeiro mandato como deputado federal, se torna, mais uma vez, ministro do Trabalho e Emprego, cargo que ele ocupou entre 2005 e 2007. O gaúcho Paulo Pimenta, parlamentar por cinco mandatos, é o novo secretário de comunicação do Palácio do Planalto. O ano novo acaba sendo um momento de renovar expectativas e esperanças não individuais, mas do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Se a gente vê essa multidão de gente que está aqui em Brasília e perguntar para eles por que eles estão aqui, poucas pessoas talvez digam por conta de um projeto pessoal, individual, mas muito por conta de um sentimento, uma esperança de que a vida possa melhorar. O maranhense Juscelino Filho, no terceiro mandato, será o ministro das Comunicações. O paulista Paulo Teixeira, quatro vezes deputado federal, assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A Conab vai exercer compras públicas e nós vamos voltar com o PAA, que é um programa de compra da agricultura familiar para entrega nas cidades. E esse eu acho que é o mais emergencial no país. A acreana Marina Silva, em seu segundo mandato como deputada, foi nomeada ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, cargo que já ocupou de 2003 a 2008. A carioca Daniela do Vaguinho foi nomeada ministra do Turismo. Eleita deputada por São Paulo, Sônia Guajajara é a primeira ministra dos povos indígenas. Legenda Adriana Zanotto